As trevas, revistamos as árvores da luz No primeiro domingo do advento, nós vamos refletir sobre isso Despojarmos das ações das trevas E vestir as árvores da luz Para compreender bem essa certeza que pode iluminar a nossa vida E o nosso testemunho, é importante que a gente tenha consciência Daquela visão maravilhosa do profeta Isaías Que nós ouvimos na primeira letra de hoje O profeta Isaías teve uma visão Ele viu a casa do Senhor com alto de uma montanha E todos os povos estavam atorrendo na direção daquela casa Esta corrida para a casa do Senhor Estava com o sentimento que o salmista Convidou a gente a rezar hoje Porque a alegria que fizeram Vamos a casa do Senhor Aquela casa que estava lá à vista E que fazia com que todos os povos fossem naquela direção Marcava uma nova situação para o povo eleito Era um tempo de paz Era uma paz tão rigorosa Uma paz tão visível Que eles não tinham mais necessidade De vir armas para combate de lutão Tanto é que na visão do profeta Isaías As espadas que eles tinham Foram transformadas em arado para a terra As lanças foram transformadas Armas simplesmente em um recurso para a colheita Algo para não apontar a colheita Que eles tinham que preparar para a terra Não havia mais necessidade de ter armas para se defender de outros povos É uma visão encantadora essa Porque é uma visão da vida eterna Um lugar de completa harmonia Esse lugar de completa harmonia É de ser visível na profecia Do próprio Jesus Cristo Do Evangelho de São Mateus Uma profecia patrosa É uma profecia patrosa Aqui cabe uma palavra bem clara Sobre o tempo do advento O tempo do advento, caros irmãos e irmãs Tem duas solidariedades A primeira finalidade É preparar gente para o Natal do Evangelho É uma coração imediata É uma forma cristã de se preparar Vocês perceberão que essa coroa do advento Vai acompanhar toda essa preparação A cada caminho Nós iremos receber uma das velas Cada um com significado próprio Então o advento prepara a gente Prepara a gente de maneira cristã Da melhor maneira cristã Para a festa de agressiva Mas o pico do advento tem outro sentido Mais concreto E mais concreto Ele quer nos fazer recordar Que Jesus Cristo virá uma segunda vez A próxima vez que o Senhor virá Ele não virá no meio do Natal Nascer com uma criança Ele virá na figura daquele rei universal Que nós celebramos no meio do passado Jesus Cristo no meio do universo Ele tem todo poder e majestade E Ele vai determinar Quem vai ficar com Ele E quem não vai ficar com Ele É o dia do Senhor da mesma forma O Senhor da mesma coisa O Senhor de Deus Ele fala palavras que não podem soar Para nós como se não fosse um terceiro medo Dois homens estarem trabalhando no campo Um será levado ou um será deixado Isto é Um será arrebatado Outro não Duas mulheres Proponendo O que me põem Uma ser levada Ou será deixada Uma só ser arrebatada Não vai passar pelos temores Pela gravidade Daquele momento Derrameiro Pode parecer pavoroso Este É pavorosa esta imagem Mas no final das compras Jesus Cristo Quer mostrar para a gente Que se nós somos Fieis Aí Nós vamos Ser Resgatados Como Foi Aqui no personagem Mas para isso É necessário Que nós Passamos Nossa parte Nossa parte Está aqui Na dica dada Pelo nosso Apóstolo de São Paulo Uma carta aos humanos Desforgemos Das ações Das trevas E Vistamos As armas Da luz Para isso Vamos Para O que são As ações Das trevas As duas coisas A ação Das trevas Toca no sentido Do agir E as árvores E as árvores da luz Se faça Se faça Se faça Discutir O que você não quer Que se veja Alguma dúvida De ver O que você não quer De maneira nenhuma Ser Desventado Naquilo que você está fazendo As obras As obras Das trevas É você Contar No dia Se quiser As obras Da trevas Você Usar De um falso Testemunho As obras Das trevas É você Se aplicar Do egoísmo Isso São obras Das trevas Por outro lado A gente tem A luz Despojada Por outro lado Nós temos Que Nos revestir Se se reveste Com as Armas Da luz Percebam Só que Beleza Cabeleza As Armas Da luz Não são Somos Direitos Mas são Objetivos Porque Armas Da luz É você Agir Transparência Armas Da luz É você Agir De acordo Com a Verdade Armas Da luz É você Agir De acordo Com a Justiça Armas Da luz É você Agir De acordo Com a Caridade As armas Da luz Podem ser Gríveis Mas Podem ser Próplicamente Objetivas Trabalançadas É dessa Exatamente Que passamos Fazendo Nós devemos Nos despojar De umas E nos Revestir De outras Despojemos Das Amor Das Merdas E Revestamos Das Armas Da luz O apelo O primeiro Domingo Que é de dentro O 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 que é de dentro Do que é a No começo do final Assim AgRNA Mas sim Nós vamos ter Cidadão Daquela cidade Doar Amar Vista Do Profeio De Israías Aonde Há 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 uma paz Tão Uma paz Tão Plena vai ser mais necessário ter nenhum tipo de água queira Deus que vocês vão ter tido porque vai ajudando os passados pessoas que preparem para o seu marado para cá para a segunda e a segunda e a segunda creio em Deus para a segunda